Fio de cangoá! Se já aguenta banha é isso mesmo! Falando a mãe, já aguenta banha! Tô no meio margem. Skazendo banha, ele vai virir até a knass. Se consta ali na caja. Se conjura banha é deixada despido. Porra de brilhante, emosso. Dois bunches estão animados. Palha de brilhante, Oi? Oi? Veio aqui! Veio duas! Está indo mais a 8 Veio aqui já Bem-vindo, Galinha Não dá um óculos Olha! Está aqui Quer ver? Olha! 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 Vai brilhar, hein! Olha! 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 Curimã! 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 Retada! Olha! 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 Carreavu! Ah! Obrigado, Deus! Canguá retada, Pai! Pelau do alto mar! Olha! Olha! Puxou, hein, galera! Virou a tão bruta, hein! Essa é grande! Aí! Não passou na maia, não! Olha a cara! Aqui! Aqui! Gosto do saco, dar oitinho! E aí! Galera! Pessoal, a mãe da Quirona. Ih, que embarazão. Vem! Vistinho. Quirona, cara. Correu um peixão, hein? Vamos pôr uma retada, hein, para baixo. Vistinho, 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 Vistinho. Vistinho, Vistinho. Vistinho, 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 Vistinho. Vamos lá. 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 Just tell me the fuck I can Vê se vai é vim Já passou na buraca Bora ver se está ai ainda Já deu uma chamada e quedou É aqui Bora ver É véi Olha ela ai oh Ei galera Curimanga Curimanga Obrigado senhor! Mais uma para coleção, igual meu amigo Sérgio fala! Cabeça? Uma! Lá um dia? Lá um dia? Lá um dia? Tá muito estranha! Diz o que eu Suppose, que você se encontra bem com o que você está se encontrando? Galera, tem um avul gigante aqui, tá? Não passou na maia Batendo 45 aqui, chegou a arrancar da irmão, rapaz Tu é doido É, vem aí, olha Olha o tamanho da cangó, rapaz Tu é doido, rapaz Opa aí, galera Olha o tamanho da curimã, rapaz Opa aí Graças a Deus Obrigado, Deus Deixa eu dar uma chamada, galera, de respeito, tu Achei que era até uma tartaruga Rapaz Essa aqui é a avul, tá? Olha aí Olha aí Bora Olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.